Vamos fazer uma abertura. Boa noite a todas e todos presentes aqui nesse encontro com o professor Jacó. Para quem não conhece o professor Jacó, vou começar fazendo a apresentação dele, depois trazendo aqui o tema do encontro para passar a palavra. O professor Jacó é docente pesquisador do IFPR, da IFSP, do Instituto Federal de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação Linguística da Unicamp e em Estudos Literários da Unesp de Araraquara. É pesquisador em psicanálise, análise do discurso e gênero e integrante dos grupos GEDI e Mulheres em Discurso. Hoje o tema do nosso encontro é primeiras aproximações entre teorias de gênero e sexualidade e psicanálise, que é o primeiro de dois encontros que o Jacó vai realizar conosco aqui, nessa transmissão ao vivo e também aberta a perguntas. Então, Jacó, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. É um prazer tê-lo aqui, compartilhando esse conhecimento que você tem acumulado em todos esses anos. Desejo a todos aqui um ótimo encontro. Jacó, te passo a palavra para dar sequência à aula. Obrigado, Calil. Boa noite a todos que estejam presentes. É um prazer estar aqui, mais uma vez, podendo falar sobre questões que me tocam, que eu pesquiso, enfim. E, acima de tudo, é um prazer poder fazer a transmissão, fazer uma partilha, estabelecer relações de escuta. Então, agradeço por isso daí. Para hoje, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu estabeleci isso para poder... Um materialzinho aqui para poder trabalhar com vocês, pensando numa sequência, assim, né? Para que eu não... Para eu trabalhar o tempo e conseguir, nesse espaço, nesse cronotopo, nesse espaço-tempo, trabalhar com vocês algumas questões. Eu começo justamente falando de um certo cuidado que eu tentei ter com o título, com o nomear. A nomeação é sempre um ato político, né? E a nomeação sempre estabelece uma partilha no real, né? Sempre estabelece uma partilha na realidade. Quer dizer, a gente finca uma posição. E fincar uma posição significa não fincar em outras posições. Então, eu pensei em primeiras aproximações, em teorias de gênero, sexualidade e psicanálise. Primeiro, porque a gente tem uma espécie de continuação, uma espécie de reload, parte 2, né? Eu ainda sei que fizeram no verão passado, na semana que vem. Que a gente vai trabalhar com um tópico mais específico, né? Que é a teoria queer. Que possui alguns pilares epistemológicos, né? Para construir a sua visada. E um deles é justamente a psicanálise lacaniana. Um certo diálogo com a psicanálise, em especial com a psicanálise lacaniana, né? Então, eu vou deixar a teoria queer para poder trabalhar com um pouco mais devagar na semana que vem. Até porque tem aparecido bastantes obras trabalhando a questão do queer, dos corpos abjetos, os corpos, digamos assim, dissidentes, né? O corpos trans, a ideia de corpo queer, relacionamento queer, a gender, né? E assim por diante. Então, aqui eu pensei em primeiras aproximações, porque a ideia é fazer uma espécie de um panorama, assim mesmo. Mas não simplesmente apresentar teorias de gênero, né? Percebam, inclusive, que eu tomei o cuidado, né? Não coloquei teorias do gênero e da sexualidade. Justamente para não criar esse efeito de um, né? De que há essas teorias e não há outras, né? Então, eu estou trazendo algumas. E o recorte que eu fiz aqui, eu acho que vai em duas direções. Primeira direção, eu trouxe leituras que eu, de fato, tenha feito. Que eu tenha feito, que eu tenha refletido, que eu tenha usado em outras reflexões, outros escritos, tá? E teorias que me permitem problematizar um local que eu quero chegar, que é a questão da psicanálise, da clínica, né? Tanto a teoria quanto a análise, porque não tem como pensar a psicanálise estritamente num plano teórico, né? A psicanálise, ela se alimenta da análise, né? Do momento de análise, né? Seja a gente sofrendo análise, recebendo análise, seja a gente praticando a análise de um outro num ambiente clínico, né? Então, tanto Freud quanto Lacan, assim como outros teóricos da psicanálise, né? Os grandes teóricos, eles não ficaram num campo teórico estrito, porque isso não se faz, isso não é possível, né? Há uma retroalimentação em teoria e prática, digamos assim, que é necessário a ponto de análise estar aí no nome de psicanálise, né? Ser um dos componentes do nome. Então, justifico aí de saída a minha nomeação, né? A escolha do nome que eu trago pra cá. Então, é trazer alguns recortes sobre gênero, sobre sexualidade e pensar possíveis diálogos aí com a psicanálise. Primeira coisa, vejam, teorias de gênero e essa vírgula aí é uma elipse, né? Teorias de gênero não são teorias de sexualidade, né? Há teorias que abordam o gênero, há teorias que abordam a sexualidade. É muito complicado pensar numa associação direta entre gênero e sexualidade, né? Inclusive, hoje, a gente pode pensar que eles se colocam como campos distintos, né? Claro, com relações muito importantes, mas campos distintos, né? Porque durante muito tempo, e ainda hoje, se faz uma associação direta entre gênero e sexualidade que não é saudável. E, principalmente, pra diversos campos epistemológicos, ela não procede, ela não se sustenta. Principalmente quando a gente tenta fazer uma relação direta de determinado gênero deve assumir determinada sexualidade. Ou se espera que determinada identificação de gênero promova ou possibilite esta prática sexual, né? Então, as relações eróticas de objeto, né? Como objeto, a gente pode pensar isso, né? Eu estou pensando com vocês, né? Essas relações eróticas de objeto, quer dizer, de investimento libidinal, né? Porque eu estou pensando como sexualidade, né? Como prática sexual, elas são de espectros infinitos, digamos assim, né? Assim como gênero, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai pra questão do sujeito que passa pelo processo de transexualização, né? Mesmo discutindo uma questão como a transexualidade, né? Ainda há pessoas que se questionam assim, que já esperam que um sujeito que faça, por exemplo, uma transição de uma legibilidade masculina para uma legibilidade feminina associa isso com uma questão de ser gay, né? Ou que, uma vez que agora tem uma passabilidade, entre aspas, feminina, logo vai se relacionar com homens, né? A gente tem como exemplo aquele seriado Sense8, né? Do Netflix, que tem uma personagem cuja atriz, inclusive, que interpreta, ela é transexual também, ela vive essa experiência, ela passa por esse processo de identificação do masculino para o feminino e ela mantém um relacionamento com uma outra mulher, né? Então, perceba, o sujeito transexual com um exercício sexual, enfim, homossexual, né? Então, perceba, a gente não pode estabelecer essas relações de obviedade, né? O que há são relações que se constroem numa individualidade, né? O desejo, ele é polimorfo, né? O desejo, ele não possui limites claros, né? E ele não tem nenhuma manifestação que seja clara. Então, essa é uma questão primordial para a gente pensar, por exemplo, as questões de gênero e sexualidade na clínica. Inclusive, quando a gente demanda o sujeito analisando, né? As questões que eu coloco, o que eu convoco a pensar, né? Não é uma vez, não foi duas, que eu escutei sujeitos dizerem que abandonaram a análise porque vivenciaram experiências de desconforto, de, inclusive, alguns já disseram de julgamento, de não compreensão do analista, né? Ou da analista que estavam ali fazendo esse trabalho. Inclusive, hoje, as questões de gênero, elas se colocam muito para além do hegemonicamente reconhecido como masculino e feminino, né? E a gente, quando a gente vai para as teorias de gênero, se fala muito de feminino, né? Como se o feminino fosse algo a ser discutido. Só que só faz sentido discutir feminilidades se fizer sentido discutir no mesmo grau as masculinidades. Da mesma maneira que só vale a pena discutir, só faz sentido discutir transexualidade, se a gente puder discutir feminilidades, masculinidades, heterossexualidades, homossexualidades. Ou seja, essa questão de que só o outro tem que ser estudado, né? Só o outro tem que vir para a baila de pesquisa. Então, eu trago algumas bases iniciais. O Foucault tem uma obra, que é o História da Sexualidade, que é bem conhecida. Principalmente o seu volume 1, que é quando ele coloca todas as bases ali, que ele vai desdobrando nos outros volumes. Em que ele coloca, logo no início, algo que é muito importante. Que é um erro pensar que o Ocidente proibiu que se falasse sobre sexo. Sobre sexualidade. Porque, na verdade, o que sempre houve foi uma projeção, uma multiplicação de dizeres sobre sexualidade. Portanto, sobre corpo. Mas nos moldes permitidos, regulados pelas instituições, pelo que ele chama de biopoder. Um controle político da vida. Dispositivos políticos de controle da vida. Inclusive, ele coloca que a psicanálise é um desses dispositivos políticos de controle da vida. Quando a gente pega o Freud, mesmo o Lacan, mas o Freud principalmente, a gente vê diversas questões que ele traz sobre o gênero. Principalmente quando ele vai falar sobre o feminino. Há sempre algo ali do feminino que incomoda o Freud, como se, ao meu ver, como se houvesse uma certa consciência, entre aspas, de que havia uma falta com relação a isso. Uma falta da teorização do Freud. Uma falta de condição, até de competência naquele momento, de conseguir aprofundar mais, trazer mais. Havia um incômodo muito grande em relação a isso. O que era uma mulher? O que significa perguntar isso? Então, o Freud, há diversas formulações dele, que são, sim, muito marcadas pelas relações que o Estado chancelava naquele momento, o social, a cultura, digamos assim, de maneira bem lata, bem ampla, sobre o que é masculino, sobre o que era o feminino. Então, há diversas formulações que são bem datadas, digamos assim. Mas que não deixam de ser interessantes no seguinte sentido. Ao menos para serem pensadas, analisadas. E caso hoje sejam passíveis de reformulação, acima de tudo a gente entender como que se faz essa reformulação e de que forma. Justamente para a gente não reformular, acreditando que está conseguindo uma mudança, uma alteração, e, na verdade, repetindo as mesmas bases. Então, a psicanálise não é um instrumento neutro, no sentido político. E toma o político aqui no sentido Jacques Rancière, na partida do sensível, por exemplo. Que o político é a condição do social. A social porque a político, que é justamente essa divisão da realidade. Quer dizer, a realidade não comparece de forma homogênea para todos os sujeitos, a não ser como um efeito imaginário fundamental. O que alguns vão chamar de ideologia, talvez alguns vão chamar de inconsciente, de imaginário. Então, essa homogeneidade, essa continuidade não existe. Então, a psicanálise, ela vem operar, inclusive, um recorte nessas possibilidades de entender o fenômeno da subjetividade, do funcionamento subjetivo. Tanto que a própria psicanálise, ao teorizar o inconsciente, ela cria o inconsciente de que ela fala. Tanto que o inconsciente de que a psicanálise fala, não o inconsciente que outras correntes filosóficas, outros filósofos, outros autores vão falar. Então, essa é uma questão muito importante. Ao falar sobre gênero, ao falar sobre sexualidade, dentro do campo da psicanálise, é muito importante ter claro a base de onde a gente vai fazer esse dispositivo que é a psicanálise e falar sobre gênero. De maneira que a gente traz o Freud, a gente traz o Lacan, mas não necessariamente para reiterar questões, todas as questões que eles trouxeram. A não ser subidos diversos riscos, de anacronismo, inclusive hoje, talvez, as raias ou desrespeito a questões básicas de existência ou mesmo de direitos humanos. Então, a psicanálise de que eu estou tratando aqui não é qualquer psicanálise. É a psicanálise freudiana, a psicanálise lacaniana, mas lida a partir dessas ações de gênero, sexualidade, da maneira como eu vou trazer aqui para vocês. Então, não é qualquer estudo da psicanálise que eu estou trazendo. É um estudo da psicanálise que entende a psicanálise como um dispositivo de ação na vida, que recorta uma memória sobre o que é vida, recorta uma memória sobre o que é sujeito, quer dizer, essa memória não estava pronta. Ela é criada por esse dispositivo que é a psicanálise, uma memória sobre corpo, uma memória sobre o que é viver, uma memória sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher e assim por diante. Tanto que eu bato muito na tecla de uma questão que eu acho que é fundamental para ler Freud hoje. A gente não pode esquecer lá na Haldóito, na Interpretação dos Sonhos, que ele coloca uma questão fundamental, que é o funcionamento da língua ou da linguagem, ou da língua e da linguagem, já que não são sinônimos, um sonho. O sonho possui uma gramática que é do sonho, não é uma gramática racionalista, logocentrista. Logo, ele possui uma gramática marcada por duas figuras fundamentais de funcionamento, que é a metáfora e a metonímia, os processos de condensação e deslocamento. Logo, é da linguagem, do sonho, da língua e da linguagem, um funcionamento metafórico, figurado. Logo, essa questão da linguagem, em seu valor metafórico, quer dizer, aquilo que remete para um outro lugar, metafora no grego, é colocar para fora de, mostrar para além de. Isso é muito importante, em alguns momentos, para a gente ter acesso a uma leitura crítica do Freud. Quer dizer, termos como, quando a gente pega as tradições do Freud, sexualidade, masculino, feminino, há algo ali, ao meu ver, de um campo do metafórico que não pode ser desprestigiada ou ignorada. Caso contrário, a gente corre o risco de fazer interpretações, compreensões muito restritivas de elementos como o complexo de édipo. Como a psicose, como a neurose. E, ao meu ver, isso caminha para um fechamento que não é a proposta do Freud, principalmente nos seus últimos anos de vida, nos seus últimos escritos. Então, é essa questão dos estudos de psicanálise, essa maneira de estudar psicanálise que eu coloco para vocês, que parte, inclusive, de uma consideração do funcionamento linguístico do texto Freud. Bom, e o que significa falar em estudos de gênero e de sexualidade? Durante muito tempo não se falava disso. Não havia um estudo de gênero ou um estudo de sexualidade. No máximo, esses assuntos eram próteses de outras grandes áreas do saber. Então, vez ou outra aparecia na sociologia, vez ou outra aparecia na medicina, aparece na psicanálise, mas como um desdobramento que aquela área do saber acabava chegando, ou algum incômodo que aquela área acabava chegando. hoje a gente fala, se defende, inclusive, um campo autônomo do gênero e da sexualidade, de pesquisas de gênero e pesquisas de sexualidade, que no primeiro momento se constitui como um campo interdisciplinar, não multi, interdisciplinar dessas áreas funcionando juntas, uma permitindo que se leia ou releia conceitos da outra, mas criando conceitos próprios em gênero e sexualidade. Quando a gente vai para a teoria queer, por exemplo, se fala da abjeção, que é um conceito muito importante. Corpo ali ganha uma significação específica, sujeito e assim por diante. E isso está ligado de uma certa maneira principalmente a diversas mudanças ligadas aos movimentos sociais, principalmente ali no alvorecer dos anos 60, nos Estados Unidos, mais de 68 na Europa, em que começam a se desdobrar novas facetas de movimentos de gênero, movimentos de questionamentos étnicos, de grupos étnicos e assim por diante. Inclusive, exigindo um reconhecimento do Estado das questões epistemológicas desses grupos, que saber que eles são capazes de produzir, que são produzidos ali. E uma maneira do Estado, disso ser reconhecido pelo Estado, é isso estar na academia como uma forma de produzir saber sistematizada, organizada. Quer dizer, nessa perspectiva dos estudos de gênero, estudos de sexualidade, não é qualquer dizer sobre gênero, e não é qualquer dizer sobre sexualidade. E também se reconhecendo, isso é uma disputa do político, do dizer na academia, mas também que é um saber que pode se constituir de maneira relativamente autônoma, como todos os saberes. Eu posso fazer um estudo da física e reconhecê-lo como um estudo da física. Eu posso fazer um estudo da literatura e reconhecê-lo como um estudo literário. Assim como eu posso fazer um estudo de gênero e reconhecê-lo como um estudo todo voltado para gênero. E não assim, comecei em um estudo histórico, aí eu fui para o gênero, para uma discussão secundária e voltei para a história. Então, ali é diferente, são questões que se debruçam sobre o gênero e sexualidade, trazendo essas interlocuções como secundárias para constituir esse corpo de saber de gênero e de sexualidade. Eu já falei sobre essa questão de separar tais estudos, uma das questões, é claro que há interlocuções, há diálogos, mas, num primeiro momento, é importante fazer a separação justamente para não se criar um vínculo de obviedade entre um e outro. Tal gênero, logo, tal sexualidade. Percebo, então, que tudo aqui é uma questão que envolve dizer, saber e poder. Quem pode dizer, quem pode saber e, logo, quem tem o poder sobre isso daí. Então, a gente falar desses estudos de gênero em áreas, que dialogam com áreas hoje já consolidadas, entre elas a psicanálise, é justamente a gente pensar processos de subjetivação que, de repente, em outros momentos não eram possíveis de acontecer ou que aconteceriam de outra maneira em outro momento. Então, no caso da clínica, o que é interessante não é o saber necessariamente do analista sobre gênero, o suposto saber do psicanalista sobre sexualidade, mas, antes de tudo, é afinar a escuta, essa sensibilidade para a escuta, de maneira que eu não tenho como estudar um processo de construção de gênero em si, mas, por exemplo, pelo dizer, pela construção da enunciação, pelos enunciados formulados pelo analisando, a gente consegue formular hipóteses, testar hipóteses, verificar a validade delas e usá-las com fito, com intenção terapêutica, analítica. Então, acima de tudo, a escuta. Justamente para o analista não acabar cedendo ao seu próprio desejo em relação àquilo. O foco ali é o analisando. E eu trago como um apêndice um pouco que a questão do lugar de fala que é uma expressão que a partir de 2016, por exemplo, começou a ficar muito em voga, e que, de tanto circular, acaba ganhando algumas significações que são equivocadas e equivocadas no sentido porque elas... Se trata da falha do simbólico na história, quer dizer, essa associação de que o lugar de fala é só um homem pode falar sobre ser homem ou só uma mulher pode falar sobre ser mulher. Quando, na verdade, a própria Djamila Ribeiro, no livro que funda aquela coleção Feminismos Plurais, o livro que se chama exatamente O Lugar de Fala, ela coloca que o lugar de fala não é isso, porque isso seria uma visão essencializadora. Quer dizer, e aí a gente entra em questões que são fundamentais, por exemplo, para o transfeminismo. O que é uma mulher? E a questão, quando ela é muito óbvia ou parece muito óbvia, talvez elas sejam as mais interessantes para serem problematizadas. Como coloca Butler no problema de gender trouble, no problema de gênero, a gente tem que aprender não a colocar problemas somente, mas a colocar bons problemas. Tem problemas que não são bons, tem problemas que são bons. Então, o Lugar de Fala significa, seria, na verdade, uma prática, não uma essência, no seguinte sentido. Não se trata de, por exemplo, só uma pessoa negra pode falar sobre racismo, mas, uma vez que eu me proponho a estudar gênero, uma vez que eu me proponho a estudar sexualidade, como que eu trago aquelas questões para a minha prática também? E no caso da psicanálise, é justamente isso, quer dizer, ou se trata de explorar isso como um filão para fazer propaganda de especialista em questões de gênero, especialista em questões de sexualidade, para mercantilizar essas questões, cooptar, sequestrar isso numa lógica neoliberal. Então, como que essas questões são trazidas para a prática? Do sujeito, inclusive, que diz estudar, que diz defender, que diz criticar. Então, essas são questões importantes. Quer dizer, eu vou lá, faço uma dissertação de mestrado, faço uma tange de doutorado sobre questões de gênero, sexualidade, ok, eu consegui o meu título e acabou aí? Quer dizer, e aí? O que eu faço com isso? Bom, e aí a gente fala da questão das ondas feministas. Isso é um... Talvez eu esteja chovendo um molhado para bastante gente, espero mesmo assim contribuir com alguma coisa, mas a gente... Eu coloco o combas feministas como uma interrogação porque é um recurso interessante para organizar desde que não seja de uma maneira excessivamente teleológica. Aliás, desde que não seja teleológico. O que eu quero dizer com isso? Tem que pensar essas ondas como momentos muito separadinhos, quando na verdade são momentos, movimentos que vão se alimentando. Eles vão se seguindo assim. Tal data acabou um, começou o outro. Inclusive, o fato de uma onda, digamos assim, poder iniciar, poder existir, é porque houve possibilidades, houve condições de produção para que isso acontecesse. Então, mesmo que seja para um criticar o outro, um dizer só é possível a partir do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para dizer assim que alguma coisa deixou de existir e veio outra coisa em seu lugar. Segunda coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das ondas feministas para não fazer uma leitura excessivamente restritiva ou para não fazer uma leitura restritiva. Os pensamentos sobre, os pensamentos críticos, epistemológicos, políticos, éticos, sobre gênero, não se esgotam nas ondas feministas definitivamente. E eu trago só dois exemplos, porque quando a gente fala das ondas feministas, a gente acaba privilegiando muito um saber que se constrói no Ocidente. E mesmo quando a gente fala do feminismo negro, diversas vozes que a gente acaba lendo, que a gente acaba estudando, são vozes de mulheres, por exemplo, negras, ocidentais. Então, o que há para além disso? Justamente para a gente não achar que por meio do recurso da língua pode-se sugerir que aquilo faz um, que é só aquilo ali e acabou. Tem esse livro que é um lançamento bem recente de duas professoras, a Verônica Toste, da UFRJ, perdão, da UERJ, e a Bila Sorge, essa sim, da UFRJ, Clássicas do Pensamento Social, esse livro saiu esse ano, Mulheres e Feminismos no século XIX. Aqui a gente vai ter a Alexandra Kolontai, Alfonsina Storne, que é argentina, a Alexandra que é russa, Ana Julia Cooper, entre outras, que são pensadoras, mulheres de diversas etnias, a gente tem também uma indiana, por exemplo, a Pandita Ramabai, e é interessante porque são escritoras do século XIX, predominantemente, ou início do século XX, que, em geral, não são colocadas em nenhuma dessas ondas, não são nem consideradas, mas cujas obras, algumas delas em formas de diário, algumas delas em textos programáticos mesmo, sistematizados, trazem saberes que são muito interessantes, manifestações de experiência, maneiras de formular experiências que são muito interessantes para a gente pensar lugares que, de uma certa maneira, se desdobram e acabam persistindo hoje. Sobre ser mulher, ser dona de casa, a maternidade, que acabam sendo meio que destinos para ser mulher. E a dificuldade de romper com isso. E não só de romper com isso, mas de se romper com determinada imagem de ser mulher, determinada imagem de ser mãe. Outro exemplo que eu trago é esse aqui, que é bem recente, acho que é 2021 também. Exatamente. Eu vou me furtar a dizer o nome, mas eu vou projetar aqui para vocês colocar na câmera. A invenção das mulheres construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. Então, são duas obras, eu estou trazendo somente duas, porque são duas que eu tive acesso bem recentemente. Inclusive, fiz um curso em função desse lançamento aqui, um curso recente, para a gente pensar que essas questões realmente não se esgotam. E que muito dessa nossa busca pode também ter a ver com a clínica, conforme a gente está sendo demandado na clínica. Então, a primeira onda costuma ser esse final do século XIX, essa virada para o século XX, num movimento de transformação nessa sociedade industrial, da Segunda Revolução Industrial, em que, até então, as mulheres, as crianças, inclusive, elas eram consideradas para o mercado de trabalho das indústrias, até que se chegou um momento que essa mão de obra começou a ser evitada, inclusive diversas indústrias pararam de contratar mulheres, porque começou a haver uma preocupação muito grande com a mão de obra. Era necessário a reprodução da mão de obra, se as mulheres trabalham. o cuidar da casa para cuidar das crianças, que são a futura mão de obra. Então, se tornou uma prática comum não se contratar mais as mulheres, e se contratar somente homens e aumentar um pouco o saldo desses homens, porque eles seriam os homens da casa. Então, é um processo que se constrói na história. Além disso, de questões históricas, econômicas, a gente coloca também as questões de disputa política, do voto, poder votar e assim por diante. O que eu coloco como um ícone, para falar da primeira onda, as sufragistas. Está falando dessa questão do salário, do poder para o mercado de trabalho, em situação de paridade salarial com os homens. E uma outra forma de se reivindicar isso seria também pelo direito de votar. A participação no funcionamento e na escolha daqueles que fazem funcionar o Estado. mas as críticas que se colocam, inclusive autores e autoras mais recentes, é para o caráter excludente. Quer dizer, acabou sendo feito um recorte que priorizou questões de mulheres brancas. Então, as vozes e reivindicações de mulheres negras, por exemplo, ainda mais no contexto estadunidense, acabou sendo colocado no segundo plano ou desprezado ou nem existindo. Mas seria um primeiro momento, pensando assim, e de novo, as ondas feministas são somente uma forma de recortar as teorias de gênero. Há outras, como essas duas que eu acabei de colocar, de problematizar essas questões. De maneira que nenhuma nem outra é totalizante. E nenhuma nem outra trabalha com a verdade num sentido universalizante, essencialista. A segunda onda um grande ícone dela é a Simone de Beauvoir que traz o Segundo Sexo. E apesar desse nome o Segundo Sexo, ali já se começa um germem do que seria uma discussão de gênero. Trazer o sexo, mas rompendo com o que ela chamou no volume 1 de mitos. Ela vai trazer o marxismo, ela vai trazer a biologia, ela vai trazer uma das primeiras críticas feministas à psicanálise. Ou seja, como a psicanálise acabou, na ânsia de analisar, reiterando lugares do ser mulher. Naquele aforismo famosíssimo de que nem nasce mulher, torna-se mulher. O que está sendo problematizado aí na Beauvoir é justamente a questão do que faz emergir alguém como mulher. O que faz alguém ser lido como mulher. E novamente, algumas das críticas que se fazem é que a Beauvoir acabou reiterando uma certa essencialidade do ser mulher e que ela teria, por conta, inclusive, das suas condições de produção, não trazido outras questões novamente de formas de ser mulher que não são hegemônicas. Então, se a gente problematiza o que é ser mulher, o que é ser mulher indígena, então? Quer dizer, inclusive a crítica da Judith Butler na semana de Beauvoir é que, na verdade, a Beauvoir não conseguiu tirar o feminino de um lugar em que a referência é masculino. A discussão toda gira, segundo a Butler, não fundamentalmente gira, na Beauvoir, segundo Butler, na crítica que ela faz do gender problem, ao lugar de continuar colocando esse feminino em relação ao masculino. Então, ela não teria conseguido de certa forma tirar o gênero desse segundo sexo. E aí a gente entra numa questão fundamental que é a terceira onda, que seria uma onda da crise das identidades. Quando a Butler publicou o gender trouble, o problema de gênero nos Estados Unidos, se gerou um grande burburinho, tanto que a obra seguinte, que é o Corpus que Importam, é uma espécie de continuação do problema de gênero, de questões que ela colocou, e de questões das quais ela foi demandada, no seguinte sentido, porque se levantou, inclusive, uma das leituras, se a Butler não estaria decretando o fim do gênero. Quer dizer, não há identidade de gênero, é tudo língua, é tudo linguagem, e não é isso. A Butler está justamente, diferentemente disso, tentando entender como que um gênero se faz gênero. que aí ela pensa a sua teoria da performatividade, ela vai lá no Olste, na teoria dos atos de fala, vai associar isso com elementos do Foucault, do Lacan, do Derrida, ela foi aluna do Jacques Derrida, pensando como que o gênero, por exemplo, os diversos tipos de gênero, como trabalhos de repetição que não acontecem de qualquer maneira, mas acontecem segundo formas de legibilidade, formas de se ler, de fazer gênero, que são produzidas como normas, e se elas são produzidas como normas, elas são produzidas institucionalmente, as instituições dizem como o gênero se faz, logo acontece uma repetição, função, o sujeito não é o gênero que ele quer, mas ao mesmo tempo, o sujeito não é só sujeitado, ele resiste a isso, então a terceira onda traz uma problematização nas bases de dizer que é um gênero, ou seja, a gente pode discutir gênero sem recorrer ao masculino em primeiro lugar, sem reafirmar uma matriz heterossexual, porque quando eu estou falando masculino em relação ao feminino, eu continuo falando do masculino e heterossexual, do feminino e heterossexual, então, inclusive, para falar de feminino, a matriz não pode ser heterossexual, senão eu acho que estou fazendo uma crítica, quando na verdade estou reiterando um problema grave. E eu acredito que justamente essas questões pós-identitárias, que não é só a Butler, mas, por exemplo, o Paul Preciado também traz, e no Brasil diversos pesquisadores, que se abre espaço para uma possível quarta onda, que a gente vê, por exemplo, no Luz da CES da revista Cult, a professora Carla Rodrigues, que foi uma das minhas supervisoras de pós-doutorado, coloca de uma quarta onda, que seria essa quarta onda em que começa-se a falar de uma interseccionalidade, que é um termo muito discutido ainda, porque é um termo que vem do campo jurídico, e o que é jurídico tem a ver com o Estado e com a reiteração de formas de ser sujeito, cidadão, ditadas pelo Estado. Uma das questões que a Butler coloca nos seus textos sobre gênero e sexualidade é o problema de os movimentos sociais reivindicarem reconhecimentos como se só o Estado pudesse nos reconhecer. E nessa luta, você acabar confirmando o poder do Senhor. Por exemplo, um dos textos que ela coloca é a questão do casamento, quer dizer, será que discutir o casamento seria a necessidade do reconhecimento do casamento? Até que ponto isso é fundamental? ou deveria ser a pauta do dia? Porque é um pedido para se alinhar ao Estado, que é o mesmo Estado que oprime e que diz quem você deve ser. Então, essas questões são interessantes na clínica no seguinte sentido, o sujeito perceber um elemento paradoxal que é muito importante de que se contrapua a algo é justamente uma forma de manifestar apego àquilo. Então, como isso está sendo trabalhado na constituição daquele sujeito? Nesse adorar pelo avesso. Então, enfim, nessa quarta onda se começa a falar dessas identidades que vão se fragmentando e vão surgindo, inclusive, movimentos de reivindicação de legibilidade. Feminismo negro, transfeminismo, mas vale a pena chamar atenção para aquilo que alguns pensadores já nos colocaram, quer dizer, o perigo excessivo, o perigo da excessiva fragmentação, que pode produzir diversos efeitos inesperados e problemáticos. Primeiro, um deles é você começar a ver o outro como um inimigo ou o outro, quer dizer, dentro das várias manifestações e possibilidades do feminismo existir, quer dizer, o feminismo branco e o feminismo negro, quer dizer, que relação que se mantém, que é possível sustentar, e como isso é interessante para o próprio capital, no seguinte sentido, quer dizer, é interessante que haja um enfraquecimento do movimento ou dos movimentos, porque aí perde a força. Então, são questões que não podem ser perdidas de vista, e aí eu trago uma outra questão que eu não vou me aprofundar, mas que eu quero problematizar com vocês, porque, inclusive, as maneiras como o gênero, a sexualidade, elas entram na clínica, elas não são criadas por um sujeito acultural, acsocial, ac histórico, quer dizer, as maneiras de dizermos gênero, de falarmos de gênero, de falarmos de sexualidade, elas são produzidas, reiteradas, chanceladas pelo Estado. ou seja, uma relação aí, quer dizer, ao mesmo tempo que é constitutiva, ela é paradoxal, que isso é trazido, esses autores aí não falam necessariamente sobre gênero, mas é uma reflexão que a gente pode fazer a partir deles, o Karl Marx, Alisson Mascaro, que é brasileiro, o Kulantzas e o Pachucanes, quer dizer, dizer sobre gênero na clínica, tanto analisando quanto analista, significa assumir posições diante do Estado. Quer dizer, esse sujeito que fala e o sujeito que escuta, eles só conseguem fazer isso e interpretar e compreender porque antes da escuta acontecer, o Estado já diz que quer ser homem, que quer ser mulher, o Estado e todos os seus aparelhos, a escola, a igreja, a família, então a maneira como dizemos, as possibilidades de enunciarmos o que quer que seja sobre gênero e sexualidade, elas estão numa relação intensa com o Estado. Quer dizer, elas vão conseguir, por mais crítico que seja, há uma relação ali sendo sustentada. Então, eu problematizo aqui, já caminhando para uma finalização, de que não é possível uma prática psicanalítica autônoma das práticas do Estado, quaisquer que elas sejam. Já que existe uma dependência em relação ao Estado no sentido, assim, de que o reconhecimento do que é um sujeito, do que é opressão, do que vem a ser liberdade, são todos valores que são reiterados e que circulam não em qualquer Estado. É um Estado capitalista, neoliberal, que fala de democracia, o que é essa democracia para esses sujeitos, sendo que há sujeitos que não são reconhecidos, que não são lidos. Então, que aí eu retorno a um momento muito importante, lá do início, quando eu falei que não é possível pensar a psicanálise sem pensá-la como uma prática política, cujos dispositivos são políticos. Logo, trazer gênero, trazer sexualidade para o campo da psicanálise, e no nosso caso aqui para o campo clínico, significa a gente assumir posições diante disso. E de como que a gente vai colocar, a gente vai, como esse sujeito está se colocando em relação a todo esse aparato de dizeres, toda essa memória de dizeres sobre ser mulher, sobre ser homem, sobre ser transexual, sobre ser hétero, sobre ser homossexual, inclusive essas nomeações, quer dizer, transexual, travesti, gay, homossexual, qual que é o certo, qual que é o errado, a questão é essa, a questão é que mudando-se o nome, muda-se a relação política em relação àquilo. Tanto que há sujeitos que não querem ser chamados de transexuais, mas de travestis, já que o transexual seria um termo que justamente foi criado num campo clínico para a higienização daquele corpo e uma higienização que aconteceu paralelamente a um processo de patomilização. Então, chamar de gay, chamar de bicha, chamar de homossexual são posições diferentes no social que implicam cujos sentidos vão deslizar na clínica, quer dizer, que não necessariamente vão reproduzir valores ou sentidos que o analista está esperando e que ele é obrigado a se haver, quer dizer, como aquilo está comparecendo para aquele sujeito e fazê-lo pensar nesse campo psicológico, por que você nomeia assim? Eu percebi que você repete tais palavras para falar no seu corpo, por quê? Por quê? Me falam, quero conversar um pouco mais sobre isso. Quando você vai para o campo da sexualidade se repete em tais elementos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Porque a atenção ao simbólico, principalmente aquilo que se repete, é interessante para perceber o que se constitui como sintoma e eventualmente como prazer num batimento com a dor, com o desprezer. Bom, dito isso, eu foi o que eu pensei, eu programei inicialmente para que a gente pudesse conversar, pensando que a minha intenção não é dar uma aula sobre gênero, as diversas teorias, as diversas correntes, mas principalmente a gente pensar em como isso pode reverberar no trabalho com a psicanálise. Seja no trabalho de compreensão teórica e depois no trabalho de reflexão de como trazer aquilo para a clínica. E num primeiro momento é a gente não abrir mão da questão da individualidade de cada caso. Justamente para a gente não abrir mão de uma radicalidade que é muito importante para a teoria psicanalítica, que é a radicalidade do inconsciente. E se o consciente ele é constituído às custas de esquecimento, quer dizer, o inconsciente não é aquilo que o sujeito não sabe, é o que o sujeito esqueceu que ele sabe por um processo de recalcamento. Quer dizer, como que esse recalcamento se passa com aquele sujeito? E como isso interfere na maneira dele nomear gênero, nomear a sexualidade dos outros e a dele? O que é o gênero do outro para ele? O que é o gênero dele para ele? O que é a sexualidade para ele? O que é a sexualidade do outro? O que é do outro? Então, são questões fundamentais para se colocar. Antes de tudo, essa escuta da individualidade para que a gente consiga sustentar a radicalidade do próprio inconsciente e que os esquecimentos constitutivos do inconsciente não se processam da mesma maneira em todos os sujeitos. Nós criamos dispositivos teóricos como a ideia de recalcamento, de repressão, de negação, de sublimação. Só de você criar um conceito você acaba criando uma certa universalidade, digamos assim. Talvez não universalidade, mas uma certa generalidade, mas desde que a gente não abra mão do ensinamento mais fundante e radical de Freud que é o inconsciente. E o inconsciente implica uma escuta do individual, como aquela posição do sujeito se constrói. E a gente só vai ter acesso a isso às enunciações do analisando. Num exercício muito difícil, mas muito fundamental, muito importante, que é a gente não ceder no nosso desejo com relação àquelas questões. A nossa experiência, a nossa forma de significar aquilo e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, Jacó. Imaginando. Por essa aula maravilhosa. Temos muita gente aqui elogiando. E eu queria... Parece que você esclareceu tudo que o pessoal tinha de dúvida, porque apareciam só elogios, mas não apareceram dúvidas. Bom, eu falei muita coisa, o povo está doido pensando, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Pessoal, vai começar a digerir, ano que vem eles começam a te mandar pergunta. Eu queria trazer algumas questões de bate-papo com colegas, e não são questões que foram colocadas aqui para o encontro especificamente, mas são questões que foram me apresentadas há algum tempo atrás. Então, afinal de contas, qual a importância de caracterizar esses gêneros para a psicanálise? Há alguma importância? Isso vai ser dado, ao meu ver, na psicanálise em função dos casos que aparecerem. Há alguns casos em que isso vai ser excepcionalmente importante. E tem alguns casos que isso não vai ser algo fundamental. por exemplo, um caso, por exemplo, de uma analisanda que está passando por um processo de separação, de divórcio, e que para ela uma coisa que pega mais do que o divórcio em si com o companheiro, que no caso é um companheiro, é como esse divórcio afeta a relação dela com a maternidade. E aí a maternidade acaba atravessando uma questão de gênero. Quer dizer, para ela ali se coloca. Então, para mim, por exemplo, num caso como esse, é fundamental fazer esse sujeito falar, então, mas que mãe é essa? Que maternidade é essa? Para entender como ela está se colocando e o que é a aflige? O que causa sofrimento? Que paradoxo é esse? Porque, por um lado, ocidentalmente, se constrói um discurso sobre maternidade como uma coisa mais maravilhosa. Mas por que está sendo essa fonte de sofrimento? Será que não é justamente esse discurso de ser a coisa mais maravilhosa? Mas por que eu estou com um problema se é tão maravilhoso? Por que eu estou sofrendo se é tão maravilhoso? Se o auge da feminilidade é ter um filho, por que eu estou aqui com angústia? Ou seja, é fazer esse sujeito primeiro, desautomatizar a sua cadeia significante, quer dizer, na análise, fazer esse sujeito parar. É o corte. Olha o que você me falou agora. Por que você colocou dessa maneira? Então, essas... Eu sei que muitas teorias, inclusive, houve um tempo, inclusive, quando eu comecei a estudar gênero, que quando eu ia para os cursos de formação, que eu era convidado, que me colocavam assim, ah, mas você parece ser um aluno transexual. Eu chamo de transexual ou travesti, eu falo, não sei, você tem que perguntar para... Primeiro, tente perceber, tente escutar. É de uma sensibilidade sem mão escutar. Como que esse sujeito se coloca na fala dele? É até se colocando com marcas que indicam índices de feminilidades, índices de masculinidades, e eu coloco no plural porque há muitas formas de masculinidades existirem, muitas formas de feminilidades existirem. A primeira coisa é uma escuta. E, num segundo momento, caso a escuta não seja o suficiente, provavelmente não é, aí se inquirir. Quer dizer, como você gostaria, como você prefere que eu te trate? Como que você prefere ser identificado? Qual que é a sua identificação para eu poder trazer você para a minha enunciação? Eu não quero só trazer você para a minha enunciação nos meus termos, eu quero trazer nos seus termos. Como que você se coloca? Então, por exemplo, tem esse caso dessa analisanda, mas diversos casos na clínica que aparece em muitos homens e quase sempre invaravelmente a questão da sexualidade. Não necessariamente sujeitos que se identificam como de desejo homo, enfim. Mas até o cara se colocar assim, eu sou gay, mas o que é ser gay na vivência dele? O que é ser gay na prática? Porque senão parece que eu já resolvi uma questão, ele gosta de homens, mas que fácil, nossa, já resolvi o problema, ele gosta de homens. O que é esse gostar? Esse gostar de homem para cada sujeito comparece numa memória. Para alguns é uma memória extremamente conflituosa, a ponto de causar sofrimento em umas idades mais diversas. Enquanto para outros sujeitos, às vezes, esse discurso de conflito é bem mais amenizado para uma diversidade de questões. e que conflito é esse? Em relação a quê? Em relação a qual instituição que te demanda e que te causa sofrimento? Então, eu acho que é importante essas leituras, principalmente assim, quando você fala da nomenclatura, uma sugestão que eu daria é eu estou buscando uma nomenclatura, uma forma de nomear. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que buscar assim, diversificar os autores que falam sobre isso. Porque às vezes a gente vê autores falando sobre isso, mas, por exemplo, vou buscar uma autora transexual. Como que ela coloca essas questões? E uma leitura que se coloca como travesti, a gente tem a Moira, aquela escritora que lançou o livro Se Eu Fosse Puta, e no título é brincadeira, Se Eu Fosse Puta, Se Eu Fosse Pura, em que ela fala das experiências dela não só no processo com o corpo, com a sexualidade, mas com a prostituição. Eu não sei se ela já terminou o doutorado da Anne Camp, isso é muito interessante, porque é uma travesti doutora que se prostitui. E ela vai trazendo como que isso vai quebrando uma memória, uma série de memórias memoráveis. Então, por exemplo, como que ela comparece ali para ela? Porque ela se coloca como travesti, não como transexual. Olha o que eu me lembro assim da leitura do livro. Assim como outros colocam, não, sou travesti, não sou transexual. e para pensar como isso significa. Agora, se o sujeito quer buscar esse saber que outros dizem, eu acho que é interessante buscar uma diversidade de posições, para a gente também não reiterar sempre as mesmas fontes, são sempre os mesmos autores. É que nem eu digo essa aqui, essa autora, que eu só falo do nome dela, que eu tenho uma dificuldade incrível para poder... Opa, a câmera aqui dá a prova de coordenação motora. Mas, por exemplo, é diferente, quer dizer, o que essa mulher está escrevendo sobre isso? Essa aqui é nigeriana. Então, justamente para quebrar qualquer efeito de homogeneidade, sobre feminismo, sobre falar sobre mulher na África, falar sobre mulher na América Latina, quer dizer, não é possível essa homogeneidade. E no caso da clínica, o mais importante... Não só na clínica, né? Alguém que você vai conviver e tal, como que aquele sujeito se coloca? Acho que a primeira coisa é estar atento a essa sensibilidade. Jacó, se a questão do gênero está ligada intimamente a um campo de significantes, a uma teia, digamos assim, uma rede de significados que é única e intransferível do sujeito, a questão do gênero nesse ponto em termos de categorização ou classificação não perde completamente o sentido, porque dentro desse raciocínio cada um não seria um gênero. não seria um gênero. Eu acho que, inclusive, por um outro lado, uma conclusão como essa justamente é o que consolida a área para ela continuar existindo, porque isso só é possível isso que você está denunciando agora, só é possível denunciar porque há isso de gênero. senão a gente estaria, por exemplo, há alguns anos... Não, não tem essa. Não tem um homem feminino. Não, não tem uma mulher masculina. O que você é? Tanto que vem várias expressões que são pejorativas, às vezes, para tentar dar conta desse corpo que é lido como dissidente. E outra coisa, é dissidente para quem? Então, o que enfraquece, o que enfraqueceria, eventualmente, o que parece que enfraquece a área, eu acho que é justamente o que enriquece, porque constitui possibilidades dessa enunciação, mas, principalmente, olhando para essas diferenças todas, o que elas permitem problematizar sobre o que já está dado? O que já está colocado sobre gênero na teoria? O que já está colocado sobre sexualidade? e, de repente, alguma manifestação que é trazida para a pesquisa, para o estudo, de uma maneira que aquilo traz... A questão não é se aquilo é único, mas como aquilo pode problematizar o que já está colocado? Porque, para a gente justamente não cair... Caiu, caiu, não... Caiu. Olha o atufado. Para a gente não cair, caiu. Eu falei, para a gente não cair, caiu. Numa questão que a gente vai para a academia, às vezes eu tenho a impressão que eu vejo um monte de trabalho igual. Mudo corpos, mas estão todos chegando na mesma conclusão. Eu fico assim, dá uma sensação um pouco de cansaço, sabe? Talvez se produzir menos, mas produzir melhor. É o que a Batera coloca, colocar problemas. Então, a área é importante que ela existe para colocar problemas que outra área não vai colocar, porque a história vai colocar questões para a história. A sociologia para a sociologia. Então, as áreas de gênero, de sexualidade, elas são importantes para colocar questões que talvez a história não vai dar conta de colocar. A sociologia não vai dar conta de colocar. Inclusive, para problematizar uma coisa que talvez a história não tenha condição de fazer. Quer dizer, com que concepção de gênero que tal historiador trabalha para dizer tal coisa? E como isso pode provocar uma outra forma de se ler aquilo ali? Então, não sei se eu respondi a tua questão, mas acho que ela justamente acaba reforçando o porquê que deve existir, ao meu ver. Sim. Temos uma pergunta aqui do Carlos. Diz assim, você considera o Lacan, o primeiro autor da psicanálise a iniciar o olhar para as diversidades, inclusive rompendo com a IPA, que foi por anos LGBTQI-afóbico. Eu não sei se colocaria o Lacan como o primeiro, até porque depende de como a gente vai ler esse primeiro, porque, inclusive, se ele fez o que fez, foi em função do que já existia antes dele. Quer dizer, tem algum conjunto de dizeres que permite alguém, em certo momento, romper ou trazer algo novo. Não é do zero, não é do nada. Não é por geração espontânea, digamos assim. Mas, como eu disse hoje, eu acho que a leitura que eu faço do Freud hoje tem muito a ver com as minhas pesquisas, não só em psicanálise, não só em análise de discurso, mas pesquisas de gênero, eu já escutei filósofas, pesquisadoras feministas e do feminismo dizendo assim, por exemplo, o que o Carlos o que o Freud fez com a Ana ou, por exemplo, é um crime, foi um absurdo e tal. Não deixa de ser, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho que não pode ser esquecida e que, ao meu ver, é muito importante para o Freud, para a leitura da obra freudiana, é que assim, havia para ele um incômodo muito grande com algo que ele não sabia olhar. Eu acho que até uma certa, em diversos momentos da escrita do Freud, ele vacila um pouco na questão do feminino, vacila que eu digo assim, não saber muito o que fazer com aquilo ali. Por exemplo, quando ele fala do complexo de édipo, e ele não fala do complexo de édipo em um texto só. Como que, em certos momentos, ele fala assim, bom, e a mulher? No complexo de édipo. E às vezes são questões que estão no campo do simbólico. Ah, o homem, até se dizer o homem, que memória que a gente está trazendo quando a gente fala o homem como metonímia da humanidade. Masculino, heterossexual e assim por diante. Então, eu acho que o Lacan, ele teve condições na sua época, ele teve condições de produzir formas de cortes que o Freud não teve condições. Isso é fato. Inclusive, de poder criar uma outra instituição para poder falar sobre isso. Inclusive, o Lacan, ele teve acesso a outros pensadores, um Saussure, um Levi-Strauss, que fizeram ele também, digamos, olhar para Freud de uma maneira que outros não tinham condição naquele momento de olhar. Quero justamente trazer o Freud para uma pegada biologicista, ele vai romper com isso. Quer dizer, vocês estão esquecendo que a questão do Freud é outra, passa pelo simbólico, pela língua. Então, eu acho que ele é talvez o primeiro no sentido assim, de ter tido condições de fazer algo mais rebelde, digamos assim, mas desde que isso não signifique a gente esquecer do que veio antes, que permitiu que ele fizesse isso. Temos uma outra questão aqui do Rafael Romão, diz assim, boa noite, Jacob, você poderia falar um pouco sobre o significante contemporâneo, o homem não existe mais, em resposta à afirmação lacanena, a mulher não existe? Bom, aí eu teria, para te dar uma resposta melhor, eu acho que seria mais prudente, inclusive da minha parte, perceber como que isso é formulado e circula em diversas constituições, em cada constituição, quer dizer, como isso aparece num texto, como isso aparece num outro, tudo que eu vou falar aqui é numa generalidade nesse sentido, mas talvez a questão do homem não exista mais, talvez numa questão de uma quebra de uma essencialidade, inclusive, uma essencialidade que não necessariamente é óbvia, porque vejam a crítica, a crítica da Bâtera da Beauvoir é muito bem feita e ela é muito bonita, porque é uma crítica com muito respeito, não é aquela crítica assim, tira o porrado e bomba, tudo que escreveu é uma bosta, uma porcaria, vocês esqueçam, porque ela entende inclusive que a formulação que ela chega é por ter lido também entre outras coisas a Beauvoir, né, e as discussões teóricas da Butler, eu já falei isso no meu curso de extensão sobre ela, que são invejáveis, assim, de uma finesse intelectual, assim, de escutar, sabe, de polemizar num sentido positivo, mas eu acho que essa questão do homem não existe mais tem a ver com uma ausência de essencialização, como eu disse, porque para essencializar, às vezes isso acontece num procedimento que não é óbvio, que é o caso do que a Butler aponta na Beauvoir, é isso que eu estava falando, ou seja, que a Butler fala de tanto a questão, a intenção enunciada no segundo sexo é justamente criticar ou reler questões hegemônicas sobre o feminino, né, quer dizer, como que se constrói uma mulher, como que se faz uma mulher, tanto que ninguém nasce, mas se faz, né, só que esse nascer e esse fazer acaba sendo discutido sempre ao redor do masculino, e a Butler acha que em certos momentos isso é um tiro que sai para a laculatra, porque você acaba teorizando o feminino, mas sem se desvencilhar da hegemonia masculina, quer dizer, ainda para eu falar do que é uma mulher, eu acabo usando como referência o homem, vejam o título, não o segundo sexo, quer dizer, a teoria acaba muito apegada no homem, então assim, num campo discursivo, falar que a mulher não existe só faz sentido se falar que o homem não existe, quer dizer, são posições, o homem não existe, inclusive, a mulher, quer dizer, essa determinação a homens, a masculinidades, a feminilidades, quer dizer, né, que ao mesmo tempo a gente se agarra a isso, porque a gente é sujeitado, né, a isso, quer dizer, não tem como a gente não se identificar, né, não ler o próprio corpo sem se identificar minimamente com uma ideia universal de ser homem ou de ser mulher, né, mas ao mesmo tempo isso não é suficiente, a gente resiste a algo ali que eu não me identifico, a algo ali que me exige mais, né, então, num primeiro momento, né, falar de o homem não existe mais, isso tem a ver, na minha compreensão, com essa questão pós-identitária, quer dizer, não há uma essência, né, segundo, só faz sentido falar que a mulher não existe se falasse que o homem não existe, porque senão você fala assim, a mulher não existe, tá aí o homem, né, o que se passa com ele, né, a gente vai reiterar esse lugar de essência, e terceiro, né, que não é possível escrever essa determinação, né, quando a gente coloca o homem, a mulher, é muito mais do que uma relação gramatical que tá posta, né, que homem é esse, que é o que aconteceu, o exemplo que eu trago disso, aconteceu na redação do Enem, se eu não me engano, em 2015, né, quando o Enem perguntou da persistência da violência contra a mulher no Brasil, e ao meu ver, como essa formulação da proposta é um ato falho de quem fez a proposta, eu não sei se foi consciente ou inconsciente, mas não interessa, eu tô interessado pelos efeitos, porque quando a gente começou, né, a ver as redações que apareceram, né, tem várias na internet que vocês têm acesso, como que esses alunos acabaram falando da mulher? Acreditando que existe a mulher. Então, por exemplo, a questão da violência, da questão do salário, mas ignorando que, por exemplo, há outras formas de ser mulher cujas violências que elas sofrem não são aquelas que foram enunciadas na redação. Quer dizer, enquanto para algumas mulheres a questão é salarial, para outras mulheres a questão é elas serem reconhecidas num Estado, sendo que elas vivem numa organização que não é do Estado, como, por exemplo, as mulheres indígenas. Elas são povos tutelados pelo Estado, né, sendo que elas são organizações sociais, né, esses povos originários do bem comum, ou seja, tudo é de todos e não se produz por uma questão de capitalização, de acumular excedente. Então, vejam, como que essa população, baseada numa sociedade do bem comum, vem um Estado que diz que tem que preencher uma planilha se você é masculino ou feminino? Que relação que é possível sustentar aí de gênero nesse diálogo, né? E aí, quer dizer, aí vem o Enem e pergunta, né, a persistência da violência contra a mulher. Mas a questão é, você escrever uma redação falando de formas de violência que são sofridas por uma mulher e não por outra, isso também é uma forma de violência, porque você silenciou as outras. Né? E isso está na questão da redação. Então, não há a mulher, porque não há o homem. eu acho que eu consigo pensar agora sem ver os lugares onde aparece, de repente, seria isso. Fantástico. Jacó, agradeço muito aqui a sua aula, suas explicações sempre muito claras, e o pessoal aqui também gostou bastante, todo mundo elogiando, e sabemos que isso é só um start, né, no debate, que esse debate é profundo. E nós temos uma oportunidade aí de dar uma continuidade nesse bate-papo, obviamente que não exatamente com o mesmo tema, mas na semana que vem. Queria deixar aqui um convite a todos que estão nos assistindo aqui para o encontro da próxima semana, também vai ser na quinta-feira, no mesmo horário, e passar para você as palavras finais do encontro. Em verdade, só queria agradecer e, como você acabou de falar, convidar para continuar, é uma certa forma de continuidade, na semana que vem, mas aí a gente faz um recorte mais específico, indo para a teoria queer, até porque ela faz um debate direto com questões da psicanálise que vale a pena a gente conhecer ou aprofundar. muito obrigado. Pessoal, essa transmissão vai ficar disponível tanto no Facebook do Instituto Esfera, quanto no programa Psicanálise Online, quanto no YouTube, podem compartilhar com pessoas queridas, as pessoas aqui, Jacó, elogiando bastante, sensacional como sempre, excelente aula, parabéns, e faço de todos aqui as minhas palavras também. Obrigado mais uma vez, e essa semana que vem, tem mais. Um grande abraço para todos, um grande abraço a todos. Boa noite. tchau.